De Marias, moda religiosa. 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 Um bandista esotérico, mestre da ordem mística, da aspiração universal. Então, ele é um cara que sabe o que está falando. E o Roberto, antes do nosso intervalo, nem com muita delonga não, Roberto, vou pular aqui as nossas vezes, porque o Sorisval é um enciclopédia que a gente quer aproveitar ele o máximo aqui. Antes da gente ir para o intervalo, o Roberto fez uma perguntinha, que eu cortei, inclusive, porque estava bem estourado o tempo. Roberto, refaça a... Sejam bem-vindos de volta. A gente estava aqui no intervalo conversando. O Sorisval é um enciclopédia de espiritualidade, um papo bom. Aquela pessoa que é uma delícia de conversar. A gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Mas eu lembro que no primeiro bloco, se você não assistiu, vai no nosso canal do YouTube, está todo lá, para você rever, enfim. Ou então assistir, se você caiu de paraquedas aqui nesse segundo bloco. Mas está logo depois que o seu Orisval falou que foi enterrado vivo. A gente fez uma pergunta. E brigou com o Exu. E brigou com o Exu. E brigou com o Exu de pancada mesmo, de soco. Bom, eu perguntei para o senhor, senhor Isuval. O senhor tem uma experiência vasta e ampla em relação à espiritualidade. Já conhece algumas religiões, algumas práticas religiosas. O senhor chegou a citar aí uma pergunta que nós fizemos, que não era verdade. Que a gente poderia reencarnar em animais, porque seria um processo de evolução. Então, eu queria saber do senhor qual a verdade. Existe uma religião, uma prática religiosa, uma prática espiritual que seja a verdade, que seja a real e a verdadeira? É difícil essa sua pergunta, porque depende da pessoa. Obrigado. Depende da inclinação da pessoa. Depende da evolução espiritual da pessoa. Eu estive bloqueado até os meus 17 anos. Eu era bloqueado totalmente com isso. Quando eu comecei a despertar, eu fui para o espiritismo. Adorei a Umbanda. Eu sou um bandista de coração. E, de vez por outra, o pessoal que me conhece aqui, que é dono de terreiro e tal, me pede socorro. Eu vou lá, vai também, vai lá, trabalho, etc. Não tem problema. Mas eu me identifiquei muito com a teosofia. Eu fiz o curso quase completo do druidismo. Quando chegou a época de eu ir para o exterior para me formar um druida, eu pulei fora. Porque um druida, ele não tem vida própria. Ele é como um, sei lá, um monge. Ele vai ter que construir um crolet, uma espécie de igreja. Como um apresentador da Reconect. E fica só para daquilo, né? Você vai viver daquilo. Não se identificamos. Então, eu pulei fora. Eu gosto de saber. Eu gosto de conhecer. Mas eu não gosto de antólogos. E toda religião te antiga. Se você seguir ao pé da letra ali, você de repente está com o antólogo. Você só entende aquilo, só vê aquilo, só fala daquilo. E eu quero saber o máximo. Porque eu acho que quanto mais você sabe, mais você se encontra. Eu tinha um medo pavoroso de morrer. Nossa, como eu tinha medo de morrer. Qual não é o meu espanto? Quando eu comecei a ter viagem astral espontânea. De repente, eu saía do corpo e ficava me vendo morto. Eu ficava olhando para mim morto. A primeira vez foi em Santa Tereza e eu tomei um susto da nada. Eu morri, caramba. E agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a flutuar, flutuar, flutuar. E andei por cima do Rio de Janeiro e me deliciei. Eu ouvi a cidade inteira. Eu ouvi os pensamentos de todo mundo. E pensei na minha mãe. Eu estava no Rio. A mamãe estava em Teresina. Assim, num átimo, eu estava do lado dela. Eu ouvia a mamãe perguntar. Meu filho, você está aqui. Eu estou sentindo você. E eu falava, ela não me ouvia. Eu pensei no meu pai. Num átimo, eu estava do lado dele. Então, no espírito, você vai numa velocidade que é impossível para o ser humano, ou seja lá por invenção que esteja, o homem tem, tem essa velocidade. Você pode estar na lua, no estalagem dele e ao mesmo tempo estar aqui. Então, é muito, é muito complexo. O nosso ser é muito complexo. Você estava falando no início sobre vampiros. Eu comecei a rir. Porque eu fiz uma saga do vampiro. E antes de eu chegar na saga do vampiro, eu escrevia no Pensando Bem, que era no blog que eu tinha. Ainda tem, ainda não tem. Quando as pessoas, eu comecei a botar muito sobre religião. E as pessoas começavam a me perguntar. E eu comecei a mostrar um pouco do que eu conhecia desse blog. E depois nós pensamos em pegar a maioria do que eu tinha escrito ali e fazer um livro. Não deu para botar tudo. Porque eu levei 13, 14 anos escrevendo no blog diariamente. Então, tem uma quantidade infinita de informações ali. Mas são informações pequenas que eu comecei para o popular. Eu queria, você tocou nesse assunto. Por isso que eu falei aquele Você Sabe a Respeito do Vampiro. O senhor escreveu um livro fantástico, né? Que é a saga do vampiro Moku, não é isso? Moku, é isso mesmo. É, Perseguição Implacável. Uma história, é uma história original, né? Sobre a mítica figura do vampiro, né? Do que esse livro se trata, senhor Isvaldo? Antes de tudo, o senhor acredita em vampiro? Acredito. O senhor já viu um vampiro? Não, assim como se descreve, não, não existe. Tá? Agora, se existe o vampiro que você falou, é vampiro energético, isso existe. Eu passei por isso dentro da psicologia. Existem pessoas que têm o chakra, principalmente o chakra umbilical, desregulado. E eles são, eles te vampirizam. Você está cheio de energia, fica cinco minutos perto daquela pessoa, você sai abatido, cansado, irritado. E ela chegou abatida, cansada, irritada, sai esfuziante. Ela sai com uma maravilha e você se arrebenta. Dentro da sala de psicologia, eu passei muito por isso. E aí é um terror, porque eu era psicólogo de família. Então, às vezes, eu botava dez, seis, oito pessoas dentro do meu consultório. E alho não funciona para isso, né, senhor Isvaldo? Não, não funciona não. O que é que funciona? O que a gente faz para lidar com esses vampiros de energia? Eu aprendi na 1 a 1, com o meu mestre lá na 1 a 1. Eu falei com ele, eu passo por esse assunto, por esse assunto. Ele disse, olha, compra um sininho de cobre e põe na sua mesa. Esses vampiros estão indo lá dizendo que vai fazer terapia, que você diz que não tem coisa nenhuma. Então, eles sugando, quando eles entraram, você pega o sininho e brinca com ele. E fica brincando. Não volta mais. Você sabe o que é verdade? O sininho de cobre, no outro não funciona não. Mas o sininho de cobre, você conhece o cara que é vampiro, que vem ele vampirizar, se você começar a brincar com o sininho e começar a bater, ele vai embora em dois minutos. E vai tal qual chegou, com o pessimismo dele, abatido, ele não consegue sugar você. E foi assim que eu me defendi, muitas vezes, durante anos, dentro do meu consultório. E minha esposa também era psicóloga, e a médica, todos eram, usavam o sininho de cobre. O lidia e tal, às vezes, o próprio camarada se vampirizava. Ah, que bonitinho, deixa eu ver aqui, ele só pegava uma vez. Parece que aquele tinha fogo na mão dele, ele botava no canto e acabou. Isso não é. Foi o único, o único objeto que eu aprendi na 1 a 1, na filosofia, que realmente corta o vampirismo humano. Muito bom, muito bom saber, vou andar com vários filhos agora. Sra. Oswaldo, o senhor escreveu o primeiro livro aos 80 anos, não é isso? Não. Eu escrevia livros, eu tenho outra saga que ainda nem foi ventilada. Eu comecei a escrever em 90 e... 90, 1990. Eu já tinha rastruto, muita coisa. O senhor já tinha ali, já estava acumulando informação e conhecimento há muitos anos, né? Há muitos anos. Há gente para escrever uma saga, um livro sério, não de passagem, não, mas um livro sério. Existe, você pesquisa muito, exige conhecimento da língua que você fala, você tem que saber falar bem português, e exige, acima de tudo, você ter a capacidade de criar a história, criar os diálogos e fazer com que a trama se desenvolva. Ela vai ter um crescimento e depois ela vai ter um fechadão. Nós não temos uma universidade, uma faculdade para isso. Eu sei que lá fora tem, mas aqui no Brasil não tem. O escritor brasileiro vai na tora, como eu fui. Eu tinha, eu gostava de escrever. Eu escrevia em estrangeiros pequenos, estava para publicar em jornais, em linhas de faculdade, etc. E um dia eu resolvi pesquisar sobre a minha família. Eu tenho meu pai que foi com o garceiro. Meu pai era filho de fazendeiro, filho de fazendeiro, e meu avô, Rodrigo, tinha fazendeiro de tapateário, Campo Maior e outras fazendas. Ele tinha umas cinco fazendas. Mas ele, como um todo burrão, não registrava as terras. E foi uma família chamada Galhoso, para o Campo Maior. E na calada registrou as fazendas todas para ele e tomou tudo. Aí, meu velho, é um gato. Esse negócio ficou frio. O senhor já voltando um pouquinho para o seu livro, para poder a gente falar um pouquinho sobre os livros que o senhor tem. Quantos livros o senhor tem? Quais são os livros que o senhor tem publicado? Quais são os que o senhor pretende publicar? Publicado eu tenho o primeiro e o segundo volume do Vampiro. Perfeito. E tenho, pensando bem, que é uma coletânea do blog. Publicava no meu blog, é. E é uma coletânea, eu faço abordagem de vários temas. Mas todos ligados à espiritualidade? Sim. De certo modo, sim. Então, a maioria é ligada à espiritualidade. E até a sofia também, sabe? Porque as pessoas queriam saber o que é, por exemplo, a roda do sussara. O que é isso? Para que você quer me assaltar essa roda? Como é que é? E eu começava a explicar. Às vezes, querido, na minha soube o tarô, porque eu sou tarólogo. Eu não sou taromântico. O taromântico é quem joga e abre o tarô. Eu sou tarólogo. Eu estudo tarô. Eu pesquiso tarô. Mas eu escrevi algumas coisas sobre tarô também. E a gente juntou tudo e fez o Pensando Bem. E é o título do livro que é o título do blog. Entendeu? E pensamentos, é, senhor Isvald? Esse Pensando Bem. Eu dei uma lida no seu livro. Inclusive, está de parabéns. Tem muitas informações valiosíssimas. Senhoras e senhores, tem uma coisa muito interessante que eu li no livro do senhor. Que nessa obra, que é fantástica, indaga sobre o tema polêmico, né? Quem é Deus? Né? Eu adorei, né? Depois dessas inúmeras e ricas experiências que o senhor teve na espiritualidade. Para o seu, Isvald, quem é Deus? O que é Deus? Cara, você fez a pergunta crucial. A pergunta mais importante de tudo que nós conversamos aqui. Que foi a pergunta que eu comecei a me fazer há muito tempo. Quem é esse Deus? Onde é que ele está? Primeira coisa, quem é Deus? Segundo, onde está? Porque eu vejo muita gente aí, de Bíblia na mão, fazendo aquela careta, aquele esforço, que parece que vai fazer com o corpo. Que coisa! Para sacudir Deus. Deus tem que fazer o milagre, tem que salvar. Eu não tenho nada. A teosofia não explicou quem é Deus. A teosofia é vasta, tem muita coisa que você, para digerir, leva anos. Olha que eu estou na teosofia há mais de 30 anos. E eu tenho uma, sei lá, uma montanha, um Everest de coisa para ler, para entender mais ainda. Mas a teosofia não me explica quem é Deus. Ela vai profundo em muitas coisas, mas não dizem. Deus é isso. Sabe quem me respondeu? De um modo simples. Eu estava um dia sentado, fazendo os exercícios do Ives, era de noite. Estava sentado e o mestre do Ives chegou e sentou para a ativista. Tudo bem, Sérgio? Não estava enterrado não, né, senhor Isvaldo? Nesse dia estava sentado. Tudo bem. Estava que era. Estava na Ilha da Jigóia, lá no Rio de Janeiro. Ali na Barra da Tijuca. Tem uma ilhazinha que é chamada Ilha da Jigóia. E eu lhe pedi, é, está tudo bem. Você está preocupado? Ele disse, não, não estou preocupado. Eu estou pensando na questão que sempre eu tenho comigo. Porque eu pesquiso, pesquiso, pesquiso e não encontro ninguém que me diga que é uma certa entidade. Qual é a entidade? Deus. Ele me olhou e disse, você não descobriu Deus? Não sabe quem é Ele? Digo, não. Nem eu, nem 99% da humanidade sabe quem é Deus. Ele disse, eu não alvo. Me acompanha. Pensa no espaço. Não, fica olhando para cada vez. Pensa no espaço. Pensa no fim do espaço. Eu não tenho como chegar no fim do espaço. Por mais que eu imagine ele, ele vai esticando, esticando, esticando. Mas não tem, não tem. Ele não tem. Pensa no que é de menor que você conhece. O menor que eu conheço é o átomo intérrimo que faz o corpo etérico nosso. Eu estudei bastante o átomo intérrimo, como é que ele é formado e a diferença. E esse átomo intérrimo é que é a menor partícula que se conhece. É menor do que a partícula gama da física. Ele disse, pois é. Mas dentro desse átomo tem espaço, não tem? Aí ele começou a fazer a dissertação sobre espaço. Aí eu comecei a pensar, você está me dizendo que Deus é espaço? Ele disse, quem que é infinito? Quem que é que contém tudo e não é contido em nada? Aí eu parei para pensar. Eles pensam no fim do espaço. Você consegue pensar o fim do espaço? Não. Eu digo uma coisa. Se houvesse o fim do espaço, tinha que ter um outro espaço para contê-lo esse espaço, né? Não era. E aí seria infinito isso, né? Não é? Então você tem Deus aí. É o único que está em todo lugar. É o único que pode te ouvir. É o único que conhece teus pensamentos. O espaço é vivo. Porque ele é Deus. Ele tudo cria, tudo destrói quando ele quer. Ele é imutável, é perene, inalcançável. Quando você pensa que ele está lá fora, ele está dentro de você, ele corre com você, dentro do seu sangue, está no seu pensamento. Ele está em você todo. Ele está em qualquer ser humano. Ele está no velhizinho, está na bactéria, está em tudo. É a criação dele. É ele. Bom, eu levei os 10 anos tentando contestar o cara. Eu não consegui. Senhor Ismael, eu acho que é uma boa definição de Deus. Deus está em tudo, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu também dei uma lida no seu livro. Comecei a ler, achei muito interessante. E existe um ponto do seu livro que o senhor faz uma pergunta e eu queria direcioná-la ao senhor. Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? 10 segundos. Estou brincando. Vamos lá. A diferença entre corpo, alma e espírito, na verdade. Alma, mente, enfim, como queira chamar. Mas são esses três pilares nossos, né? Que é o que a gente compreende como algo que é para além do corpo, nosso corpo e o que está na nossa cabeça. É. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos uma pessoa quadruplar. Nós temos um elemental físico. Nós temos um espírito. Nós temos uma alma. Nós temos uma identidade. Agora vamos desembarulhar esse pacote para você. O que é o elemental físico? Elemental é toda a entidade. Não vou dizer ser, porque ele não chega a ser um ser. Ele é uma entidade que tem uma vida primitiva. O seu corpo tem uma vida que é só dele. É primitiva. Quando você sente fome, não é você, espiritual, que sente fome. É o seu corpo que sente fome. Quando você sente atração sexual, é o seu corpo que sente isso. E parênteses. Sexual é tudo que dá prazer ao seu corpo. Não é o coito. O coito é desse tambémzinho. É tão fungás que ele termina em dois tempos. Agora, se você está com fome e tem um bom prato de comida, e você está se deliciando comendo aquele prato, você está fazendo sexo com o prato de comida. Se você chega da rua testado, suado, danado da vida, com calor daquele quando salta batendo de martelo, você vai para o baixo do chuveiro e toma um banho gostoso e sai de lá refestelado, você fez sexo com a água. E tudo que lhe dá prazer é sexo. Não é só o coito. Então, o nosso elemental, ele procura instintivamente o prazer. Ele procura associar a sede, ele procura se alimentar, ele procura o sexo coital para poder se livrar da carga que ele está tendo e está incomodando. Enfim, mas ele é primitivo. Ele é muito primitivo. Ele é o ser que pertence à terra. E, além desse corpo, nós temos uma coisa que já é função do social. Nós temos o que o pessoal chama de personalidade. Em psicologia, a gente aprende que personalidade significa uma máscara. Persona quer dizer máscara. Dade é qualidade dele. Então, tem uma qualidade de máscara. Essa máscara, nós usamos no nosso dia a dia, principalmente na interação social. E nós procuramos nos adaptar ao grupo. Nós procuramos evitar o máximo possível entrar em choque com o grupo. Então, nós usamos essa máscara, que se chama personalidade, para poder conviver socialmente. Mas nós temos uma coisa chamada identidade. E aí eu deixo pedra, porque a identidade, ela é você durante as suas transmigrações. Você vai enriquecendo essa identidade. É ela que vai passando de uma vida para outra. Vamos lá. Essa identidade, ela é uma consigo mesma. Ela, em sua identidade, não tem nada igual a ela. Ela é uma. Ela é única. E ela não pode se manifestar socialmente, porque vai ser conflito na hora. Ela prima pela verdade que ela aprendeu. e ela vai defender. Essa verdade custe o que custar. Aquele coração valente. O Roberto é desse jeito. Aquele coração valente, etc., mostra uma identidade. A pessoa viveu pela identidade e morreu por causa dela. Jesus viveu pela sua identidade e morreu pela sua identidade. Porque ele não tinha máscara. Era ele e ele. Então, a identidade é alguma coisa extremamente importante para nós que estamos em transmigração. Porque na medida que nós vamos transmigrando, nós vamos fortalecendo a nossa identidade. A personalidade é como o corpo. Você, o corpo, não morreu, ela vai embora. Ela não tem essa identidade para nada. Essa identidade é só para você viver naquele meio. Mas a sua identidade, ela vai aprendendo e vai crescendo. A própria identidade, você tem o que nós chamamos de espírito. Bom, para eu falar do espírito, você sabe o que é ovo áurico. Já ouviu falar do ovo áurico? Sim, sim. Então, o ovo áurico, no alto do ovo áurico, existe um ovozinho, que é pequeno, que existe dentro do... acima da nossa cabeça. É a morada do Cristo. É a morada do Deus que te habita. Jesus dizia, quando quiseres orar, entra em teu quarto, fecha tua porta, e ora em silêncio ao teu Pai que está no céu, que Ele te dará conforme teu merecimento. É grosado que raramente um padre ou pastor fala isso dentro da igreja. Porque Ele acabou com as religiões por aí, né? A religião exotérica foi para o espaço. Eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor para fazer minha oração. Basta que eu me recolha a mim mesmo e eu entre em contato. Por quê? Porque a partir do nosso chacra cardíaco, nós temos uma ligação direta com o ovo áurico, que está dentro da nossa proteção, vou dizer assim, astral, eterna. E esse ovo, ele contém uma chama chamada chama crística, que ela só vai despertar e te transformar num Deus quando tu estiveres bem certo, bem correto, quando tua identidade estiver bem próxima de uma identidade crística, que não mente, que não falseia a verdade, que não temem enfrentar desafios para defender o seu próximo, que defende o amor, que pratica o amor, pratica a justiça. Enfim, quando você estiver bem próximo disso, essa chama crística é despertada. E ela aí se aposta nessa sua identidade e você vira um verdadeiro Deus. Você não precisa mais de corpo, você não precisa mais voltar. Você realizou toda a sua evolução. A partir dali, acabou. Para onde você vai, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, você vai começar a se fundir com o Deus Supremo. Então, nós temos essas divisões e essas divisões é o que vamos fazendo porque nós prosseguamos. Quem vive muito pela personalidade, mente, é falso, é covarde, é traidor, entendeu? E é denuncioso, é apegado às coisas da matéria, enfim. É aquele cara que vive para a Terra. E da Terra. Está no princípio, do princípio, do princípio de sua evolução. Aquele que já vive mais pela identidade e que prefere quando está na muvuca, está muito grande. Ele freia e sai fora, sai de fininho, etc. Ele quer mais estar com paz, com o segundo medo, não está nem para... Ele quer vibrar com aquela tônica ali. Essa pessoa já está mais próxima da sua identidade, já está começando a despertar. Há uma consciência interna. E essa consciência é importantíssima que ele desperte. porque se ele não despertar isso, ele não faz vibrar o seu antacarana, que é o fio dourado que liga a sua pineal, a sua glândula pineal, ao ponto egóico onde está o seu Deus interior. Entendeu? Em suma, eu tenho que procurar resumir bem... Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, o senhor Isvaldo, a gente está chegando já pertinho aqui do fim. Passa rápido aqui com o senhor Isvaldo, porque o papo flui demais. A gente tem, inclusive, tem que marcar um outro papo. Agora, vai sair aqui, eu indico demais. Eu recebi aqui o livro do senhor Isvaldo através da produção dele, né? Da... da... da produção do senhor Isvaldo. O livro é fantástico, senhor Isvaldo. Parabéns, você que está assistindo, tem muita coisa bacana. Olha só aqui o sumário do livro. Afinal, quem é Deus? Fala sobre tarô, diferença de corpo, alma e espírito. Fala sobre chácaras, fala sobre roda de samsara, fala o que fazemos aqui embaixo. Passado, presente e futuro existem. Como entender o processo de reencarnação. É um livro fantástico. Parabéns, parabéns. Excelente reconexão, hein, Bernardo? Excelente reconexão. Senhor Isvaldo, se o senhor quiser falar alguma coisa para os nossos reconectados, para os nossos telespectadores, se o senhor fica à vontade, o espaço é seu. Bom, eu quero dizer que é um prazer muito grande poder botar para fora o que eu levei anos cultivando dentro de mim e aprendendo e, às vezes, sofrendo um pouco de abamação para conseguir ter a informação. Eu me lembro que eu li em algum lugar e eu não me lembro onde, um livro que dizia que é muito ruim você não ter nada para dar e ter a pessoa com as mãos estendidas pedindo. Mas é muito mais ruim você estar com a mão cheia para dar e não ter ninguém para receber. Eu diria que eu estou com a mão cheia para dar. E eu procuro oferecer isso por todos os meios que eu puder. Esse livro que eu escrevi sobre o Maldon na verdade ele é todo na base da psicologia porque inclusive eu faço na entrada do livro na introdução e no final do livro eu faço comentário mostrando aonde a pessoa pode perceber a psicologia em ação ali dentro. Porque eu acho que a psicologia devia ser estudada no ginásio no primário no básico porque é a vida é a vida e você reservar isso para uma universidade é isolar a vida. A psicologia pode ajudar as pessoas de base na base da vida. Senhor Isval a filosofia recebemos com muito amor e carinho toda essa informação que o senhor tem para nos dar. Tenho certeza que a galera reconectada que está em casa também recebeu com muito amor e carinho. Queremos reforçar que quem puder fique em casa não passou a gente está num momento muito complicado ainda da pandemia. Então use máscara lave as mãos siga os protocolos vamos aguardar essa vacina para todos vacina já o que pede é reconect mas quem puder fique em casa. Bernardo nos reconectamos reconectamos lindamente o senhor Isval não podia terminar esse programa desculpa Robert o senhor vai dizer só sim ou não ok? O senhor vai dizer sim ou não no livro do senhor o senhor fala também o senhor falou bastante sobre Jesus e no livro do senhor o senhor fala sobre Jesus eu queria saber onde começa e termina o mito para o senhor Jesus foi crucificado ou não? Sim ou não? Foi? Pronto eu deixei essa bola o senhor que eu queria lhe convidar para a gente fazer depois de um segundo programa onde a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto se o senhor tiver disponibilidade será um grande prazer esse foi aqui com a gente o nosso convidado de hoje especialíssimo seu Oresval Brito escritor esotérico mestre esotérico na verdade então muito obrigado seu Oresval muito obrigado parabéns pelo seu trabalho pelo seu conhecimento parabéns por essa disponibilidade de compartilhar o conhecimento né? porque reter o conhecimento né? transformar em sabedoria já é difícil agora conseguir passar o conhecimento eu ainda creio que é mais difícil então parabéns pela sua disponibilidade então tá aqui os contatos do seu Oresval compre um livro que eu garanto é interessantíssimo Roberto como sempre nos reconectamos lindamente com essa figura maravilhosa aqui que o seu Oresval então muito obrigado Roberto papo bom obrigado Bernardo obrigado galera reconectada e até a próxima reconectação eu agradeço a vocês e estou à disposição se vocês quiserem me chamar de novo é um prazer estar com você já estou já estou já estou já vou falar aqui no WhatsApp com a sua produção para poder já agendar um outro para a gente aprofundar no livro eu quero saber mais sobre o livro do vampiro e quero também saber a história de Jesus que você escreveu no seu livro eu quero ouvir eu quero ouvir do pai da criança eu gostei muito que você escreveu obrigado a você que está em casa que esteve com a gente até agora se você perder esse programa vai lá no nosso canal do YouTube e assiste na íntegra daqui a pouquinho quem sabe daqui a a a a a a a a a semanas teremos o prazer de ter o seu Olival Brito de novo aqui com a gente um abraço um beijo para você obrigado para a sua reconexão um abração para vocês também e para todos que nos assistiram obrigado para a sua reconexão e para a sua reconexão